Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo 20ª rodada na área, depois de uma 19ª rodada, no mínimo difícil. Mas galera, o que eu falo? Na metada, o pensamento tem que ser a regularidade. E na rodada que você vai ruim, também tem que ser esse o pensamento. Então, bola pra frente, rodada de recuperação e é isso aí. Falando um pouquinho agora aqui, recado importante, nosso plano dos campeões boleiragem está com desconto. Primeiramente, assinando, o que eu tenho acesso? Live exclusiva, escalação toda rodada do 11 anos a respeito do Pai, que está no top 900 do Nacional. Estava em 400, deu uma caída. Escalação do Legendary Team, que foi top 800 na temporada de 2018. PDF com estatísticas pra rodada e muito mais. Acesse o site, lê tudo que você tem acesso e é isso aí. Falando um pouquinho sobre essa promoção, galera, vai ficar ativa por 14 dias. O que vai acontecer depois disso, Davi? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, porque a gente vai encerrar as inscrições de sócio dessa temporada de 2020. Então, se você ainda tem interesse em associar com a gente pelos próximos 14 dias, começando hoje, dia 3 de novembro, você aí poderá assinar com a equipe boleiragem. Beleza? É isso aí, galera. Sem mais enrolação, poucas ideias, bora pra nossa escalação, bora pra imitada dessa vigésima rodada. Então, galera, bora começar aqui com a nossa escalação da vigésima rodada. Poucas ideias, já vamos direto aqui pra nossa escalação, direto pro ataque. Unanimidade. Brenner cheirando a gol, não dá pra deixar de fora. E Pedro, dobra unânime. Por que o Pedro é unânime, ao meu ver? Primeiramente que ele vai ser muito escalado. Esse é um jogo de gols, Atlético Mineiro e Flamengo, e o Pedro ali na frente é um cara que marca bastante. Então, ao meu ver, Pedro e Brenner, principalmente Brenner, pela fase que vive pegando Goiás em casa, são unânimes. Beleza, pra finalizar a sua peça. Essa última peça aqui que vai ser fundamental na rodada. Minhas duas prioridades seriam Keno e Luciano. Eu colocaria os dois aí no mesmo pote. Por que eu vejo o Keno muito forte? Pelo fato que é um jogo de gols, galera. Então, o Keno pode se beneficiar muito desse quesito, o artilheiro aí do time do Atlético Mineiro. Você ter o artilheiro do Galo e o artilheiro do Flamengo lado a lado, num jogo de gols, pode funcionar bastante. Você pode ir pro Bruno Henrique também, não é ruim. Os atacantes do Palmeiras, o Rony, o Wesley, também não são opções ruins. Colocaria até o Abel Hernandes como uma boa aposta pra rodada. Até o Léo Chu, mas eu ainda prefiro dobrar o Ceará no meio de campo do que ir de Léo Chu, mas também é uma opção legal. E é basicamente isso aí. Mas as minhas prioridades realmente seriam Luciano ou Keno. Vou de Luciano, pra mim é uma dobra safe. São Paulo deve garantir um golzinho aí. E o Luciano, velho, ao lado do Brenner, velho. Os dois ali na frente. Normalmente, um dos dois faz gol. Então, vamos tentar garantir esse golzinho de São Paulo. E é isso aí. Vamos aqui agora pro meio de campo. Unanimidade, mano. Como deixa o Vina de fora? Unânime, bota no seu time e não tira. Outro cara, ao meu ver, que é unânime nessa rodada é o Patrick. Velho, sem o Galhardo. Rodada sem Galhardo e sem Marinho. Então, a gente vai ter que achar alguém do Inter pra colocar nesse time ofensivamente. Não quero colocar o Abel. Então, coloquei o Patrick. O Patrick é um cara que chega na frente e em casa tem uma média absurda. Pega um Coritiba. Jogaço pro Patrick. Que, ao meu ver, não dá pra deixar de fora. Beleza. Assim como essa última vaga do meio do ataque. Eu vejo que tem opções legais. Essa última do meio de campo aqui. Mano. Diversas possibilidades. Vamos falar. Sobral. Muito forte. Você tem o Otero. Muito forte. Zé Rafael. Natan. Rafael Veiga. O próprio Galdesani, cara. Que deve ganhar mais minutos em campo. Depois que fez o gol. Então, deve jogar por mais tempo. Porque ele costuma sair muito nos jogos. O próprio Raul. É uma opção legal. Everton Ribeiro. Pelo jogo ser de gols. Pode se dar bem. O Gabriel Sara. É um cara que jogando em casa. É um cara que faz uns pontinhos. Davi. Prioridades. Vamos lá, galera. Galera, as minhas prioridades no meio de campo seriam Sobral, Otero, Zé Rafael, Natan e Arrascaeta se ele jogar. Seriam essas as cinco prioridades para essa última vaga do meio. Por enquanto, por enquanto, eu estou querendo colocar aqui. Mano, estou querendo partir para um Zé. Eu acho que, tipo, o Palmeiras está em uma fase muito legal. É bom ter jogador ofensivamente do Palmeiras. Vamos dizer. Mas essa última vaga está completamente em aberto. A gente vai definindo ela ao longo da semana. Então, essa última vaga do meio, a gente colocou o Zé aqui, mas está em aberto. Beleza? É isso aí. Técnico nessa rodada? Cudê. Não vou com outro técnico. Tipo assim, a gente está com um time que foi muito bem na última rodada em relação à pontuação. Então, a gente precisa valorizar com algumas peças. Eu acho que o técnico dá para a gente dar uma valorizada. Tem o Diniz? Tem o Diniz. O problema do Diniz é que ele está bem valorizado. Então, aqui a vantagem do Cudê realmente é a valorização. Mas o Diniz também é um técnico da hora. Técnico barato? Velho, eu colocaria o Mano Menezes e também o Maurício Barbieri. Seriam minhas duas escolhas prioritárias para quem tem pouca cartoleta. Beleza? Mas essa é uma rodada bem barata. Então, dá para pegar um técnico mais caro. Vamos fazer o seguinte? Lateral. Reinaldo, ao meu ver, é unânime nessa rodada. Não dá para deixar o Reinaldo de fora. E você ter o trio do São Paulo, Reinaldo, Luciano e Brenner, te garante basicamente gol. Se o São Paulo fizer gol, a chance de ser de Reinaldo ou de Luciano ou de Brenner é muito alta. Então, eu acho que é safe colocar os três. Beleza? Tá, beleza. Essa última vaga do meio da lateral, o que acontece? Vina, muito forte, extremamente regular. E vai ser um cara que cada vez mais vai subir aqui de prioridade no Cartola, velho. Nessas próximas rodadas, meio inconstante, alguns laterais dando umas decaídas, o Vina vai subir. E, velho, pode anotar. Ótima opção para rodada. Você tem a dupla do Internacional, Heitor e Endel. É o Endel. É bom a gente destacar que a gente falou bastante sobre o lado esquerdo contra o Coritiba. Tem que ver quem vai jogar no ataque do coxa. Para a gente ver. Porque a gente está vendo que uma certa formação estava dando muito ponto para o lateral esquerdo. Mas, enfim. Nessa rodada, os laterais do Inter vão desarmar. Lembrando, galera, o time do Inter, o time que jogando em casa dá mais combate. Tem mais desarmes no campeonato. Então, é um time que desarma muito em casa. Então, os laterais do Inter devem ir bem nessa rodada no quesito desarme. Minha dúvida para essa lateral é realmente, galera. Vina ou um lateral do Internacional? Por que, velho? Eu acho que tem que ter um lateral do Inter. Mas, de momento, a gente vai colocar o Vina aqui para ter segurança até. E a gente vai pensar durante a semana em uma forma de colocar os laterais do Inter. Porque eu acho que é um bom jogo. Mas, enfim. A gente vai pensando bem sobre se a gente mantém o Vina ou parte para o lateral do Inter. Seriam essas as minhas prioridades. Outras opções legais. Bruno Pacheco. Eu acho que é uma opção legal. O Victor Luiz eu não descarto. Apesar do jogo bem ruim dele. Felipe Jonathan fora de casa é sempre forte. Arana e Guga. É um jogo bem corrido, esse jogo do Flamengo. Então, eles devem ter bastante desarme. E é isso aí. Beleza? Defesa. Mano, primeira escolha. Um cara que deve jogar nessa rodada. Jeromel. Já vou pôr aqui no meu time. Segunda escolha. Victor Cuesta. Tem que ter um SG do Inter. Vou colocar o Cuesta. Mas, enfim. Estou pensando em colocar um lateral. Isso, mano. Essas três vagas aqui. Tem que ver se o Jeromel vai jogar. Mas eu acho que joga. Mas essas três vagas. Na verdade, as quatro. Que o goleiro também está em aberto. Está muito em aberto no time. Mas o Cuesta nessa rodada é muito forte. Outras opções legais. Gustavo Gomes. Felipe Melo. Uma opção legal. Você tem aí. O Hever, cara. É um jogo para ele ter ponto. A gente está num meta. Que zagueiro que garante ponto é muito forte. Prova disso é o Canu, velho. O Canu é um cara que sempre tira uns pontos. Sem ter o SG. Por isso, até o Jeromel eu acho unânime nessa. Porque é um cara que deve perder o SG. Ou não. Eu acho que é um jogo bem imprevisível. O jogo do Fluminense e Grêmio. Mas é um cara que deve garantir uns pontos. Então, zagueiro esse ano está complicado. Mas, enfim. Fechei aqui o Jeromel e Cuesta. É onde que eu parei aqui? No Hever, né? Está Juninho. Opção legal. O próprio Canu, como eu já falei. O Diego do São Paulo também. Está com uma média legal de desarme. Porém, comete muita, muita falta. Mas é isso aí. Eu ficaria com essas opções para a rodada. Aqui no goleiro, cara. Olha só. A gente está vendo que nas últimas rodadas, o goleiro para a defesa difícil está se destacando muito. E vai ser o nosso foco nessa rodada. Goleiro para a defesa difícil. Dois nomes que eu gosto muito, muito, muito nessa é... Tadeu. Pegando o São Paulo. Cadê o Tadeu? Está aqui. Pegando o São Paulo, vai ser muito exigido. Davi, mas você está com um monte de atacante do São Paulo contra o seu goleiro? Sim, galera. Aqui, quando você coloca o goleiro para a defesa difícil, é para a defesa difícil. Você não está ligando para ele tomar gol, e sim para quantas defesas ele vai fazer. Se você põe um goleiro de DD e ele garante três defesas difíceis, velho, você já garante de seis ou oito, dependendo ali de quantos gols ele tomar. Então, seis ou oito pontos para o goleiro é muito. Então, o nosso foco é tentar acertar esse goleiro que faça três DD. Tadeu eu gosto muito. E Hugo? Mano, de momento eu vou manter o Hugo, mas Hugo e Tadeu nessa eu acho que podem se dar muito bem. Por que eu acho que o Hugo pode se dar muito bem? Primeiro, o Galo está errando muito gol. Isso é muito bom para goleiro, porque algumas chances que o Galo cria e perde gol, Mano, absurdas. Então, a chance do Hugo fazer umas três DD nesse jogo é muito grande. E a gente tem como exemplo vários goleiros que vêm pegando o Galo nas últimas rodadas e vêm se dando muito bem. Então, vamos ver o que vai rolar nessa. O Hugo eu acho muito, muito forte. Capitão nessa, galera. Ah, referente a outros goleiros, na live de sexta-feira a gente vai trocar uma ideia melhor. Capitão, de momento eu vou manter o Brenner mesmo, pela fase que ele vive pelo confronto, mas o Pedro também é uma opção muito forte. O próprio Vinícius eu acho que vale a pena. Você tem o Luciano aí, que também é uma opção legal. E eu ficaria com essas quatro indicações para a rodada, beleza? Rodada difícil, sem Marinho, sem Galhardo. Vamos para cima, rodada de recuperação. Dá para fazer umas apostas legais e é isso aí. Galera, vejo vocês sexta-feira, 8 horas da noite. Tamo junto. Aquele forte abraço. Bora para mais uma mitada. Valeu, galera. Falou.